Nesta segunda-feira a reportagem da Vida Nova FM está aqui na 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde a gente esteve falando com o subcomandante da 5ª Companhia, Capitão Yamada, falando um pouco sobre as últimas ocorrências registradas aqui pela 5ª Companhia e também falando sobre os serviços prestados da Polícia Militar junto à comunidade de Canarana. Confira em sequência a entrevista. Bom dia a todos. A princípio tivemos um início de final de semana e até tranquilo, na sexta e no sábado. Nenhuma ocorrência registrada nessas duas datas aí, apenas várias solicitações de perturbação de sossego, aquele som alto aí, mas apenas orientações foram feitas. Agora o nosso serviço foi mais corrido no domingo, já no início da madrugada do domingo atendemos ocorrências de acidentes de trânsito, onde os dois condutores estavam embriagados no cruzamento na próxima área central do município. A guarnição chegou no local e constatou que os dois estavam embriagados. Os dois foram presos e conduzidos à delegacia. No decorrer do dia de domingo também, nós tivemos um registro de uma ocorrência, de uma ameaça, onde a companheira havia sido agredida pelo seu companheiro, os dois jovens também, na casa dos 20 anos. Também pelo motivo da influência do consumo de álcool. Segundo a vítima, o companheiro dela havia consumido uma grande quantidade de álcool, quando em determinado momento da residência ele começou a ameaçar mesmo e agredi-la, quando ela ligou para a gente. E já no decorrer da noite, nós fomos solicitados que em um estabelecimento comercial, num bar, no bar de jardim tropical, havia um senhor que estava sob posse de uma arma de fogo. Então essa denúncia anônima chegou para a gente, a guarnição deslocou imediatamente até o local, localizou o cidadão, realizou a abordagem ao mesmo e constatou que o mesmo estava com um revólver calibre 38. Esse revólver estava municiado com seis munições intactas. Em primeiro momento ele passou para a guarnição que estava com o revólver, porque havia sido ameaçado, então seria para se defender. Mas também os militares informaram que ele estava aparentemente embriagado, havia consumido bebida alcoólica também. O cidadão também foi preso, encaminhado para a delegacia, para demais providências. E já na noite, para a madrugada, nós tivemos registro de dois boletins de acidente também, um com vítima, mas porém apenas situações leves, não teve lesões graves, não foram conduzidos para o hospital, nada, situações tranquilas. Então os dois boletins foram registrados, devidamente registrados. Capitão, a situação corriqueira que acontece aqui em Canarana é justamente a questão do uso abusivo do álcool com a direção. É interessante que a gente ressalte mais uma vez para a nossa audiência, para o pessoal da TV Novo Web e para a Vida Nova FM, sobre a questão da penalização conforme a nova lei de trânsito. Como está funcionando e como que a Polícia Militar está fiscalizando essa questão, porque a gente sabe que por mais que haja fiscalização, as pessoas não estão respeitando a lei e cada vez mais consumindo álcool e dirigindo. Com toda certeza, o que nós observamos é que a partir do momento que nós estamos caminhando para o fim da pandemia, os decretos estão sendo mais flexibilizados, então a população parece que agora está desandando no consumo da bebida alcoólica, principalmente, e na condução de seus veículos. Então, a nossa fiscalização é ininterrupta, embora o nosso efetivo seja enxuto para a gente conseguir monitorar todo o município, tirar o policiamento para ficar fiscalizando só esses condutores irresponsáveis, mas nós estamos fazendo sim. Eu informo aqui também que nós já estamos em processo de recalibragem do nosso etilômetro e do nosso decibelímetro também, a respeito da perturbação de sossego, mas principalmente o etilômetro, que nós estamos sendo muito cobrados nessa informação, que é o equipamento que a gente tem como aferir a quantidade de consumo de bebida alcoólica que o condutor teve ali no local. Como o nosso material ainda está descalibrado, nós trabalhamos na modalidade da constatação via testemunha, tá? Nós temos um termo, é toda uma tabela que ela é preenchida, é enviado para a delegacia, e essa tabela, junto com os nomes das testemunhas, são encaminhados para o juiz, né? Que vai analisar os fatos. Então, esse condutor, ele vai ser penalizado sim. Então, não tem aquela massa de falar, a polícia não tem um bafômetro para fazer a gente soprar o bafômetro aqui, então não dá nada, pode beber e dirigir. Não, negativo. Nós temos outros meios para constatar isso daí. E também tem aquela situação, né? De fazer o teste sanguíneo, né? Teste de alcoolemia via sangue também. Isso daí é já um processo que o cidadão já está na delegacia, lá vai ser solicitado pela autoridade. Capitão, para a gente encerrar, sobre essa questão que a gente falou do trânsito, fiscalização, já há pelo menos uma movimentação ou uma sinalização por parte do comando regional sobre o aumento do efetivo para que vocês possam desempenhar todos os trabalhos de maneira integral aqui em Canarana? Esse é um problema que ele não é só de Canarana, nem mesmo só da região, é de todo o estado, né? Nós já temos muito tempo aí sem concurso público, embora nossos governantes aí estejam se manifestando que a partir desse ano vai ter novos concursos de ingressos, mas assim, nós trabalhamos com a situação do efetivo que nós temos aqui, né? Disponível, nós temos a parceria com a Prefeitura Municipal, que nós empregamos os nossos policiais de folga, a Prefeitura está fazendo esse repasse, esse pagamento a esse policial que está de folga, né? E nós estamos buscando um planejamento aí de operacional, conseguir planejar uma operação para trazer reforço das unidades da região para atuar aqui, né? Embora é um pouco complicado, porque como eu disse, praticamente todas as unidades aí sofrem também com baixo efetivo.